Já faz tanto tempo Só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Oh vida de cão Tens alguma coisa para eu viver Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Estou a precisar desabafar Tens alguma coisa para eu viver Não te preocupes se eu chorar Estou apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Oh vida de cão Tens alguma coisa para eu viver Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Estou a precisar desabafar Tens alguma coisa para eu viver Tens alguma coisa para eu viver Não te preocupes se eu chorar Estou apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Vou ficar maluco se ela não voltar Estou apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Amém